E aí galera, beleza? Hoje é o Spider-Gamer na hora, trazendo pra vocês ETS2 e galera, Tô aqui com esse Volvo V10, não, F10, esse vovão F10 que top pra caramba galera, Cês não tão... Que desgrama de mod, que delícia de mod, Eu desse estilo mesmo galera, eu tô com sono ainda, De manhã aqui, não, acho que eu moro, não moro no Japão, É que eu tô gravando de manhã mesmo, É não, na verdade é 3 horas, não acordei agora, Então é isso aí, tá ligado né? Galera, eu tô com um pack aqui também de cargas, Que adicionam muitas cargas, Muitas, muitas, Muitas cargas, Mas não, mentira, são 20, É, tem esse daqui, Um bagulhinho aqui ó, Água potável, Tem de álcool, uma peça de usina aqui né, Olha lá, peça de usina, Top também, só sei quantos quilos que pesa, Um bagulho de ligue e gás aqui, Outro tanque, Uma, uma carguinha de escavadeirinha, Aqui não é não, não é não, não é não, Aqui, mais um tanque, Um outro tanque, Um oito tanque, Deixa eu ver, que demais, Outro aqui, Um bagulho de hidrogênio, Uma, uma qualitadeira, Ela tá baixa aqui ó, Uma granelzinha, Essa aqui é a mais top que tem do, Do, do pack galera, Ela pesa 80 toneladas, E, é uma peça de moinho, Moedura forte, Moinho de esfera, Moedura forte, E é top pra caramba, Das 80 toneladas, Esse aqui não, Esse aqui, Esse aqui é um, Areia pastra, Sei lá que, Polcaria é essa, Polcaria, Aí esse é bem filé também, Esse aqui é o que eu tô carregando né, Uma, Cat, 584 HD, Olha lá, Tem aqui a 584, Bem filé também, Tem esse daqui que é de ração, Essa aqui que é um, Um frigorifo, Olha lá, Os carregos, Eles vêm tudo frigorados, Aqui é um, Um contender, De que? Entulho, Mais um tanque, Um bitrenzinho não articulado, De ácido, E o que mais? Essa bagaceia aqui, Vísceras de bovinas, Vísceras de bovinas, Litrogênio, Água potável de novo, Aí, Acabou, E o Volvo V10, Galera, Os dois estão na descrição do, Do vídeo aí, Se quiser embaixo, Entra aqui na, Na descrição, E, Descrição, E vai tá, Aqui no, Vai tá aí embaixo, Download pra vocês, Vai te levar pra uma pasta, Pra uma pasta não, Pra um, Pra um site chamado, Mundo ETS2, Praticamente todo mundo conhece aí, Quem curte, O canal do Netstock Gaming, Todo mundo curte, Então, Você vai, Conseguir, Achar lá, É, Novo parceiro aí do canal, Não costumir ainda, Falar ainda, No começo do vídeo aí, Mas, É um oferecimento de, Mundo ETS2, Esses mods, Que não é essa fala, É um oferecimento, Mundo ETS2, Puto com, Braga Sport, Braga Sport, De fala, Vamos, Vamos ver o que que dá, Essa bagaceira aqui, Ó, Fih, Ó, Seu fraco, Vai, Vai, Depois eu descargo, Fih, 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 Vambora que eu tenho que passar, Pegou na placa, Essa é o, Essa eu senti na verdade, Deixa eu desligar o alerta, Deixar a seta, Isso, Beleza, Então, Eu tô no, No detail map, Também vai tá, O link aí na descrição, Vai tá, O detail map, Vai tá esse caminhão, Vai tá, Os 20 rebotes aí, Pra vocês, Deixa eu baixar um pouco, O meu, E, Galera, Bem pesado mesmo, Esse aqui, Pesa 45 toneladas, Olha lá, O CAT 584 HD, 45 toneladas, Guarapuava, Vamos levar pra Guarapuava, Quinta-feira, 14h37, Quinta-feira, 18h47, Que dia que é hoje aqui, Quinta-feira, Deixi, Estamos chegando pra zaga, Já, Vou pegar aqui, Eu tô gravando com a câmera, G7, Quinta-feira, De novo, De novo, Por acaso, Vamos ver aqui, Falta 160 km, 169, Na verdade, Mas, Esse Volvo, Tá com, 300 e, Alguma coisa, Só que o freio dele, É bem ruim, Então, Tem que usar, Bem antes, O freio, Tem esse aqui, Detalmap, É muito louco, Olha lá, Ó, Muito top galera, Detalmap, E já, Bora, Acelulera, 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 Subidinha, E tudo mais é a terceira faixa Tirar a print 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 Focca Focacalinha Boca de mim Beleza Acabando a terceira faixa Vamos lá Vamos entrar aqui, né? Senão a gente fica sem faixa Estentamento de pista na frente Obrando a pista, diminui Nossa, eu nem vi o sinal verde Serião Eu nem vi o sinal Tinha sinal aberto ou não Buscar o passinho ali em tudo Passar as luzes da mãe que dói a mãe Passar a rética aqui, né? Ficou difícil O microfone, você ajeita aí, filho Você vira Quer saber Galera Eu falei muito do modo ETS no outro vídeo Mas é o seguinte aí, então O modo ETS2 está com Eita, os caras quase bateu ali Você viu? Nossa, que bate O modo ETS2 está com vários mods lá Top chegando A todo momento aí Sempre que sai um modzinho O Edson vai lá e coloca O motor Sempre que chega um modzinho O Edson vai lá e coloca quando ele tem tempo aí, né? E eu sabia que ele comprou um PC novo Para poder mexer no blog e tal Tem que ter o PC mais ou menos Para dar uma mexidinha louca aí Eu bati no caminhão Gosta Mas o Edson aí, galera É um cara bem legal Ele conversa comigo direto aí Quando eu preciso de alguma coisa Quando eu preciso de alguma coisa Fala com ele também E sempre aí Se ajudando um ao outro, né? Então, ele procurou fazer uma parceria Que eu já usava há bastante tempo Os mods deles Daqueles que postam lá, né? Da um deles Daqueles que postam lá Direto, estava lá já Conversando com ele E então Fechou uma parceria aí, galera É um novo parceiro do canal Sempre vai estar aí na descrição Agora A partir do vídeo passado Da F600 V2 Todos os vídeos agora pra frente Vão ter o link dele Do blog dele Então não deixem de passar lá, galera É bem legal aí mesmo O blog dele lá Todos os mods eu pego lá Só quando eu quero um mod mais Vamos dizer assim Exclusivo Ou alguma coisa assim Eu pego em outro site Mas é bem pouco Porque todos estão lá Lá é mais focado no Brasil Então vai ter mais Scania, 124 Negócio assim, entendeu? 113, 111 Você vai achar mod brasileiro lá Mod brasileiro é no mundo Mundo TS2 Só brasileiro mesmo, entendeu? Mas só que daí também tem os outros, né? Então Os outros mods também Tem Internacional Tem Prater Duty Tem Civil F10 Tem vários Muitos mods Você fica bobo de ver os mods lá Que a galera faz E mandar um salve pra todos os editores aí Que editam Os caminhões Que eu também entro nisso aí Edito, mas Não é muita coisa assim Mas edito Um abraço pra todos aí Que estão Sempre trabalhando aí Pra ter mais uma realidade no jogo Pra dar um Um toque de realidade no jogo aí Que todos adoram Os mais conhecidos no caso aí O Tonio Nunes O O O José José Gonçalves aí Que faz Ixi, tem um monte Tem Tem o Vitinho Que me ensinou A fazer os negócios aí O Vitinho O Biaz Gamer Tá na Tá na Nos parceiros aí Eu acho Nem sei se tá no parceiro Mas ele é meu amigo aí Galera O Vitinho Biaz Gamer Então Tem Vixe, tem muito Tem o Cleverson Cleverson Aí eu só não lembro O sobrenome dele Mas é Cleverson o nome dele aí Tenho no Skype Conversei com ele Esse tempo atrás aí Sempre preciso de uma ajuda Aí Dar um Dar um Alô aí Porque Nem tudo se lembra Mas Agradecendo a todos aí Que me ajudaram A começar a editar O Cleverson Me deu uma ajuda Na V1 Da minha F600 Eu Nem Nem manjava nada ainda Já fiz uma Um caminhão Que quase ninguém faz Então Foi bem difícil aí Mas eu consegui Lançar a V1 Lancei a V2 E talvez saia a V3 Vou ver aqui Ai, ai Caridinha pesada Desafundo, né? Tinha que vir pra cá Os caminhão Mas só que Os Os carros Estão todos vindo pra cá Aí Uma subidinha E nem podia pegar Uma serra, né? Ah, tio O que é isso? Farou Eita, cacete Oh, caramba Ai, fica parar Na subida Olha só Esses Esses mods aqui A maioria A maioria não, né? Todos os Os Esses trailer aqui São stand alone Todos vai ter um TN na frente Viram lá Que eu fui vendo Todos tinham TN na frente Se não viu Dá uma voltadinha no vídeo Aí que você vê Eles são stand alone Stand alone Ah, vamos lá Vou ter que trocar de marcha Toda vez Ixi Agora eu vou subir Isso aqui, ferrou E vai, 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 vai Vai, 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 vai Não, vai, vai, vai Perdeu, tio Já era Polícia, polícia, polícia Polícia Eita, bateu no busão Beleza Então galera Falta 33 pontos aí Não sei se eu vou entregar Não sei quanto tempo já está de gravação aí Mas vou entregar rapidinho mesmo Eu curti demais desse mod Os três mods estão tops pra caramba Os três mods estão Pileu do boi É o... Deixa eu ver aqui É o F... F600 não É o Volvo F10 É o pack de cargas E tem o mapa O tal map do... Do... José Gonçalves aí Grande... Grande amigo aí Me ajudou já Com os meus mods Me ajudou aí já com... Fazer a... O que que foi? F600? Não Foi na... Foi na Scania que ele me ajudou Foi um bagulho da Scania lá Que eu não sabia Ele deu um toque Falei assim, assim, assim Lombada Não, primeiro quebra-mola Que eu vejo Ah, esse caminhão é ruim de freio Esqueci disso Freio, 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 freio Esse caminhão é ruim de freio Que você nem imagina Guarapuava Chegamos em Guarapuava Roda tudo lá por dentro agora Vamos ver aqui Vamos entrar Beleza Carguinha bonita Bem, meio filé mesmo Top pra caramba aí, galera Vale a pena baixar É um pouquinho grande os dois O voo é grande Independente do seu internet Não é tão grande assim Mas Pra baixar é um pouquinho grande Demorou um pouquinho na minha Que é de 10 mega Eita, o que eu fiz Pegou em cima Traz aí meu caminhão Ah, não tem certo no reboque Achei um erro Achei um erro dos camaradas Tem certo no reboque lá Estão subindo aqui que esse ronco me deixa alucinado G27 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 fazendo seu papel Sempre desenvolvendo uma boa jogabilidade pra gente Não tô gravando ele Não tô gravando ele porque eu tô com uma preguiça e falta de tempo Não precisa dizer assim Mas isso aí é culpa minha Não é de vocês Não tem nada a ver com isso Eu tenho que Melhorar aí meu estilo de gravação Eu sei disso Tenho que fazer umas paradas aí Que não tá dando Tempo Pra fazer esse negócio, entendeu Tá dando sono até demais Preguiça em bater de novo Só foi falar em grava Já deu sono Eita, pega O negócio é bruto mesmo Eu com uma carga desce fazendo um balão desse jeito Eu com uma carga desce fazendo um balão daquele jeito Eu com uma carga desce fazendo um balão daquele jeito Você acha, você acredita, né Você acredita Vamos chegar ali então Eita, pega Subir o eixo, né O eixo de direção Subir o segundo eixo direcional Trabalhar só com um dentro da cidade agora É, na verdade tinha que ser na estrada, né Minha cidade tem que ser os dois Segundo o eixo direcional Ele ajuda o caminhão a virar mais Na verdade tinha que ser atrás também Não ali Mais atrás Na última roda do caminhão E eu acho melhor Que ande na última roda Aí o caminhão vira mais Mais louco Mais tio Ei tio Eu tô com uma carga grande aqui Pera aí Beleza, cara Pô, ela tá bem filé, galera Aí tem várias concessionárias De carros normais Não dá pra comprar, né Claro Mas tá bem top também É... José Gonçalves trabalhou bem no mapa Tem umas mapas aqui ali, ó 150 Chegando aqui Ah, pegou na placa Meio fio Toma aí, tiozão Ah, todo mundo se fia Vai, vai embora Vai embora Vai passar, treco Você vai passar Você vai passar Vai se ferrar Sai daqui Caminhoneiro responsável Sai daqui Vai, tiozão Do caminhão Resolve Vai, filho Fia Rátio Zão Aí Passou Chegando na fábrica aqui, né Tá fábrica não Na empresa Peraí Vai Vai bater Se eu fizer Caraca Caraca Vou ter que colocar de ré aqui dentro Difícil Difícil minha situação Difícil minha situação Ai, não vai dar Um pássaro Um pássaro aqui Um pássaro aqui Nossa, velho Tá foda, viu Passou 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 lá, passou lá, passou lá Tá de boa Tá de boa Caraca 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 Outra carregaria Peça de usina Olha eu que sou qualificado Para carregar essas caras aqui Nesse estado Vai ter cacete Só para ter o caminhão adequado Eu sou foda Nossa, manobrar esse aqui Vai dar trabalho Manobrar, eu acho Até que a câmera de fora vai dar trabalho Não tem espaço Vou finalizar assim mesmo Vamos ver que tarde Foi tarde mesmo Não sei Vamos lá O que eu ganhei Nada de XP Pô Nossa, deu negativo XP Mas galera É isso aí então Espero que tenham gostado Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Demorou bastante o vídeo Mas é isso aí